Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este e-book de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Lá, 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 lá. Dá-nos graças pela vida derramada neste chão. Pois és tu, Deus da vida, quem dá vida de ação. Dá-nos graças pela vida derramada neste chão. Pois és tu, Deus da vida, quem dá vida de ação. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Os presentes da natureza, o amor do coração. O teu povo canta a certeza, traz a vida em concisão. Abençoa nossa vida, o trabalho redor. As colheitas repartidas para celebrar o amor. Lá, 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 lá. Abençoa nossa vida, o trabalho redor. O trabalho redor. As colheitas repartidas para celebrar o amor. O que eu sinto o amor. Lá, 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 lá. O contacted by the mother. Lá, 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 lá. música Quando o Trigo Amadurece, que é uma opção de canto de ofertório para o tempo comum. Essa cifra está na página 20 do nosso ebook e para você ter acesso a esse ebook, as três opções que todos vocês conhecem vão estar aqui na descrição. A primeira delas é você adquirir esse ebook isoladamente, com ele você terá acesso a todas essas nossas cifras simplificadas. A segunda opção é você adquirir o nosso grande ebook 11 em 1, com 50% de desconto, que nele está reunido todos os nossos ebooks, desde os primeiros até os próximos. E a terceira opção é você se tornando membro do nosso canal. Assim, você contribui conosco mensalmente e tem acesso a todos os nossos ebooks, desde os primeiros até os próximos. Como eu disse, esses três links vão estar aqui na descrição e você pode escolher qual vai ser melhor para você. Agora eu vou mostrá-los essa música parte por parte. Ela é muito tranquila e todos vocês conseguirão tocar. Vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocarmos esta música serão estes. Meus amigos, para tocarmos esta música, o ritmo já foi visto aqui no canal. Ele fica assim... Vou dividi-lo em duas partes. A primeira fica assim... Mais uma vez... Mais uma vez... Nela nós tocamos uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. Mais uma vez... Baixo... Cima... Cima... E baixo... Cima... C... 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 Agora a segunda parte fica assim... Nela nós tocamos uma para cima, mais uma para cima, uma para baixo, mais uma para baixo e uma para cima. Mais uma vez, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Agora eu vou juntar as duas partes para que vocês vejam e treinem comigo. Vou fazer devagar e vou aumentando a velocidade. Música 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 Isso aí. Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, curtir este vídeo e também ativar os sinhos das notificações, para que dessa maneira o YouTube possa avisá-los quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que fazemos isso com uma frequência diária e muito grande para vocês. Não esqueçam também de adquirir o nosso e-book, para que assim o seu progresso musical possa ser cada vez mais acelerado, já que com ele você não precisa de estar necessariamente nessas aulas aqui para estudar as músicas conosco, além de poder levá-lo consigo onde quer que você vá. Siga-me também no Instagram, que é arroba violão católico ponto mv. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu leio e uso esse ponto. Então é isso galera, tchau e até a próxima. Música 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 Música